O bicho que dorme em pé, o bicho que dorme deitado, o bicho que dorme até, dorme até sentar. O bicho que dorme em pé, o bicho que dorme deitado, o bicho que dorme deitado, o bicho que dorme deitado, o bicho que dorme até sentar. O bicho que dorme em pé, o bicho que dorme deitado, o bicho que dorme em pé, o bicho que dorme deitado, o bicho que dorme até, dorme até sentar. O bicho que dorme em pé, o bicho que dorme deitado, 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 o bicho que Eu vou mandar a sessão ver que foi legal que fique. Eu vou mandar a sessão ver que foi legal. Eu vou mandar a sessão ver que foi legal. Eu vou mandar a sessão ver. Eu vou mandar a sessão ver que foi legal. Eu vou mandar a sessão ver que foi legal. Eu vou mandar a sessão ver. Eu vou mandar a sessão ver. Opa! Opa! Perdão. Que isso? Marcela, eu pedi essa que você gosta para você. Opa! 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 Opa!